Olá pessoal! Seja bem-vindo aqui no canal Comidas que Encantam. Meu nome é Mike e eu sou alemão aqui da cozinha e hoje vamos fazer cachorros quentes coloridos. Então vamos fazer quatro tipos diferentes. Como se faz isso e o que nós precisamos mostrar como sempre aqui na minha cozinha. Nós precisamos de 650 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de sal. Eu tenho aqui sal da Himalaia, mas pode usar sal normal também. 100 gramas de manteiga, um ovo, 20 gramas de fermento biológico seco e uma colher de chá de sal. Além disso, precisamos de 100 ml de água e 230 ml de leite. Não precisamos para nossos cachorros quentes coloridos. Quatro salsichas, um pouquinho de queijo moçarela ralado, um pouquinho de calabresa, aqui tem farinha de manhoca, farinha de rosca, né? Precisamos um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, extracto de tomate, aqui eu tenho cebolinha, salsinha, sal e um dente de alho, 20 ml de manteiga ou grama de manteiga derretida, um pouquinho parmesão, aqui eu tenho gergelim preto e branco misturado e um ovo inteiro que eu já misturei com meia colher de chá de sal e água. Como em todas as receitas, vamos misturar água com leite e também vamos colocar nosso fermento biológico seco e também nosso açúcar, então vamos misturar um pouco aqui e deixar o fermento se ativar por uns cinco minutinhos, tá? Vou só misturar aqui até o fermento se sover dentro da água e o açúcar também e do leite. Então pessoal, nosso fermento se ativou bem, né? Dá para ver nas bolinhas que temos aqui e vamos colocar agora na nossa farinha. E podemos colocar já todo o resto junto, tá? O sal, nosso ovo inteiro e também nossa manteiga. E então vou começar a misturar, tá? Primeiro misturar, uns dois minutinhos, tá? E depois, seis minutinhos amassar bem certinho, né? Sovar bem legal. Então pessoal, se passaram oito minutinhos completo, temos uma massa bonita aqui que não gruda, ela é bem firme, tá? E agora ela vai ficar para 45 minutos com uma toalha em cima para descansar. Pessoal, agora cresceu, nos amassa bastante, se passar 45 minutos, agora vou tirar o ar aqui, e dar uma amassadinha. E agora vamos fazer 15 pedaços e 75 gramas, tá? Ainda não vou, eu já vou mostrar aqui, vou fazer primeiro aqui dois, para vocês verem. Então, então eu vou fazer umas bolinhas redondinhas aqui na mesa, ou aqui na mão mesmo. Ah, na mão mesmo eu mostro a mim, né, né, né? Só aqui na mão mesmo eu vou mostrar agora, assim, né? Pega e faz redondinha assim, tchu, 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 tá? E pronto, isso eu vou fazer agora, com as 15 unidades, logo vou mostrar. E deixar descansar quanto tempo? Não, descansar uns 10 minutinhos depois, mas nesse tempo nós vamos aproveitar e fazer aqui nossas preparações. O primeiro passo, para a nossa primeira decoração, vamos misturar a manteiga com o alho e sal, cebolinhas e a salsinha. Só, isso é o primeiro passo. Agora, segundo, vamos colocar, pegamos uma colher aqui, misturar o sal, o alho e 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 o alho, e também uma misturadinha. Essa é a nossa preparação dos molhos aqui tá, agora já podemos pegar nossos pãezinhos e vamos começar, aqui tem o ovo com colher de água e um pouquinho de sal, vou misturar mais uma vez, vou pegar aqui umas bolinhas, coloca assim dentro, coloca no meu farinha de rosca, farinha de manhoca, tá? assim uma vez, e coloca de nossa forma, eu vou fazer agora com três, tá? Mais uma Primeiros três vão ser assim, só Ajeitar um pouquinho aqui na minha forma, só, agora vou pegar aqui, essa mistura de pistades e tomate, colocar meu pão, também três aqui dentro, um pouquinho mais, só Um Uhum Mais uma Um Bom Vou limpar as mãos um pouquinho Agora, vou pegar aqui a mistura de nosso alho e cebolinha e vou colocar assim em cima Um Uhum 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 Tá, bem assim Ok Um tu vai colocar aqui na... Também vai, vou colocar aqui Um segundo Ok Uhum E mais uma E mais uma Eu acho assim, dá até pra fazer... não sei se dá pra fazer isso pro aniversário de criança, mas... talvez uma reunião de adultos, com certeza Ah, sim, sim, eles vão amar, né? Uhum Uhum So, agora, vou colocar esse lado Vou colocar de novo aqui Um Um O meu Ovo Tá Coloca Um Aqui Os outros três, depois vou fazer uma outra forma, tá? Mas vou fazer o mesmo jeito, tá? Vão ficar três pra trás, só pra... quis mostrar pra vocês aqui Um E assim Um Um Esses eu vou deixar um segundinho, agora Vamos, hum... entrar Com as salsichas, já? Com as salsichas, já Com as salsichas, já Coloca aqui no meio e faz uma apertadinha Uhum Tá? Coloca cada salsicha em três pedaços, tá? Um Um Nessas aqui E mais uma E mais outra Vamos accomplished Nosso Tomate Também E E agora aqui, nossa farinha de manhoca, só, e agora, mais uma apertada, aqui você acha que ela foi para cima de novo, agora desse aqui, eu vou colocar gergelim preto e branco. Fica mais um... Um tchauzinho. É isso aí. E para quem gosta, né? Ficou gostinho também. Uma limpadinha. Só, agora, no nosso aqui com farinha de manhoca, é bom porque ele está muito neutro, coloca um pouquinho de queijo, parmesão ralado, assim nos lados. Aqui nos lados. Na nossa... Make pizza. Make pizza, coloca um pouquinho aqui, calabresa no lado, para também dar um gostinho mais ainda. Depende da criança, dá até para comer isso, né? Depende da criança, você consegue comer isso. E aqui também vou colocar um pouquinho de moçavela ralado, assim. Uhum, uhum, uhum. Então... E agora, vamos deixar essa massa para mais uma meia hora, até ele crescer parado, tá? Pessoal, nossa massa cresceu bem, então, vamos colocar ela no forno de 180 graus, mais ou menos uns 20, 20 minutinhos por aí. Vou falar depois o exato tempo que eu precisava. Uhum, então, pessoal, se passar exatamente 23 minutos, eu tirei no forno. Então, vamos pegar um, vou mostrar para vocês. Está meio quentezinho ainda. Olha, super fofinho, tá? Vocês vão amar, vão amar. Eu posso pegar um outro também, né? Tanto faz. Para vocês verem melhor. Super fofo. Como o pão de cachorro quente precisa ser, só é diferente, tá? Pessoal, eu espero que vocês gostarem dessa receita, né? Como minha esposa antes falou. Pode ser um cachorro quente, assim, para festa de criança. Mas eu acho que o adulto também vai amar, principalmente, esses aqui com gergelim, ou com alho, ou aqui com coisa. Esse, talvez, mais para crianças, né? Mas é um cachorro quente tipo pizza, né? Então, pessoal, muito obrigado por assistir. Deixa seu like, faz seu comentário e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até na próxima. Tchau, tchau!